Fala aí, plachós, que se senta bomba e conversando aqui mais um vídeo de leste. Que bom, tropa, tem uma basezinha trap aqui, ó, esse platinose, galera, ele mandou mensagem na rodada de guerra aqui, é, passando a localização da base e a senha, né, galera, como eu vi essa base aqui, eu já saquei na hora, eu fiz essa base, uma base trap, né, bem, obviamente, né, galera, uma base óbvia que é trap, né, e cheguei aqui, né, galera, e já trouxe até as bombas, né, tropa, esse platinose tá achando que vai pegar o alvo, eu vou mostrar pra ele como que se faz base trap, né, bem, já cheguei e já trouxe até as bombas, né, tropa. Ah, bem, mano, dá que explode pra aqui. Ah, filho da mãe. Ah, peraí, o bicho é ligeiro, viu, tropa, olha. Galera, e pra você ver, tanto que ele é ligeiro, porque quando ele colocou, até mesmo a parede, olha ali, ó, aquela esperta, ó, quebrou a parede, que eu coloquei a bomba, eu vou poder abrir isso aqui, ó. Perdi a bomba ali, peraí, filho da mãe, não morreu. Aqui tá aberto ainda. Oi, platina, não corre não, desgraçado. Volta aqui, platinose, bosta. Placa, hein, volta aqui, platinose. Eu vou voltar aqui, galera. Vou arredar esse platinho safado, ele tava de madeira aqui antes, galera, por isso que eu trouxe pouca bomba. Vou quebrar aqui, ver se ele assusta e abre a porta, né. Ah, dane. É, o platinho é esperto, galera, ele não vai abrir a porta, não. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um gabinete aqui em volta, pra não deixar ele construir. Ah, mentira, tropa, uma fundação de madeira. Meu pai amado. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um gabinete aqui, eu vou colocar a fundação pra não deixar ele construir ali. Desgramar, como é que eu não vi isso, galera? Meu Deus. A fundação da base ainda tá de madeira, galera. Era aqui um bom bolha, eu trouxe 16, dá, vai, dá tranquilamente. E o cara espera, galera, pra você ver o tanto que foi rápido pra construir, porque ele colocou tanto a parede quadrada, normal, quanto a parede, o triângulo ali, galera, que é a parede triangular. Então ele teve que mudar de parede, né, e fez isso muito rápido, galera, muito rápido mesmo. Então ele é bem rápido na construção, ó lá, a fundação de madeira, galera, ó. E eu nem vi isso daí. Pô, cara, e ó, o Platino fazendo platinagem, né, galera, sempre, né? Ele conseguiu construir aqui ainda, não deu todo nada, não. Platino, porque se não assusta e quebra aí a parede, pra se não, avesque. Ele manteve a calma ali também, né? E foi rápido o tropeço, esse cara é rápido pra construir, viu? É o Bob, né, Bob construtor. Vou lá buscar a bomba e já volto aqui, galera. Bom, trope, eu voltei aqui pra buscar a bomba, o cara acho que saiu pra farmar e não upou a fundação. Então já vai no nosso amor, né? Aqui, a bomba. Pra quem não sabe, na fundação de madeira é 15 bomba óleo, tá? Bom, não sei se deu pra escutar aí, mas é 15 bomba óleo na fundação, tá, Platinovski? Fundação de madeira, né? A fundação de pedra é 40. Olha, tem um lootzinho até bom aqui, trope. É, ele tá mandando mensagem, já tá mandando mensagem no privado ali, por que que eu fiz isso? É, Platino, eu fiz isso porque, já sabe, não bem, fez jogar essa loot já toa. Vou me trancar aqui dentro, galera, jogar um loot fora, pegar o resto do loot. Eu tenho um Jarvan meu ali, galera, eu ia quebrar o Jarvan, porque eu não vou mais ficar fazendo cartão azul aqui na build, aqui na Bandit Camp, né, galera. Então eu acho que eu vou doar esse Jarvan, né, o cara não ficou xingando nem nada, ele foi bem humilde até. Então eu vou doar meu Jarvan pra ele que tá até de ferro. Vou até ter umas armas ali, galera, tem, acho que não me engano, 3 ou 4 famas ali no Jarvan. Vou deixar pra ele. Aí, galera, deixa meu Platinovski, adiciona ele aqui na amizade. Quebrei o gabinete, deixei o Jarvan aqui pra ele. Só mudei a senha, falei pra ele, depois você quebra as portas se quiser, né, coloca outras portas, coloca outra senha e deixei o Jarvan pra ele aí, troca. Peguei só o cartão azul e o cartão roxo aqui, ó, e o SMG. Peguei o SMG e deixei a fãs pra ele, galera, pra vocês terem uma noção. Isso não é humildade, não é meu personal, porque eu tenho muita mesmo. Agora, eu vim aqui fazer o cartão na Bomb Chute de novo, e o cara saindo daqui nem me viu. Platinovski? Cadê você, Platinovski? Tá me vendo não, Platinovski, que desfalado? Liberador, liberador, tomou 27, tomou 10, tomou 14, tomou 7, passou a chuva de 7, não corre não, Platinovski é uma bosta. Platinovski é uma bosta, Platinovski é uma bosta, né, respeitou também. Muito obrigado pelo loot. Ó, sema automática, fã, é, o SMG. Caraca, cara, boa, aquela Platinovski, porque você não me atirou de sema automática, meu Deus. Ó, com outro cartão roxo. Opa, full ferro. Muito obrigado, pessoal, já recupero aí o loot. Prontinho. Estamos juntos, nós. Eu vou lá, vou arriscar agora, né, galera, fazer cartão ali em Harbour, né. Fazer cartão ali é um, literalmente, um risco, galera, porque é outro lugarzinho pra ter hack aquela Harbour ali, viu. Mas vamos lá, né, galera, não tem o que fazer. Ó, também já tem uns caras atirando aqui perto, viu, não sei não se já não é o hack. Espera que não, né, galera. Não, o cartão azul, o cartão roxo não tá aqui, mas eu vou fazer igual, galera. Tô com dois cartões roxos, eu vou lá fazer, é, vou fazer ele igual. Vou fazer aqui, vamos ver, ver se consegue pelo menos uma dinamite ou alguma coisa assim, né. Tô com dois cartões roxos, como é que tá o dois cartões roxos usados, né, galera. Na verdade tem um, né, porque duas vezes usar, que é como se fosse um cartão roxo normal. Já vê se os buchos não tá vindo atrás aqui, ó. Vou passar de costas, aí não tem como eles... Pode ser que eles desbugam, né, galera, para de correr atrás. Eu coloco sempre 25 o resistor, galera. Eu sempre coloco mais do que o normal, por quê, galera? O certo é que você colocar 10, dá tempo, sei lá, e fazer a sala duas vezes. Eu sempre coloco 25, galera, por quê? Porque pode ter alguém rushando em você ali na hora, esperando você entrar na sala pra tirar o resistor. Então dá tempo de você chegar aqui, dar uma olhada em volta, esse tipo de coisa. Se tiver alguém, dá tempo de você trocar o PVP. E não precisa de voltar lá e colocar o resistor de novo, entendeu? Dá tempo de você ir lá, vir aqui, trocar o PVP com alguém, pegar a sala de cartão e sair daqui acelerado, né, troca. Já vê se demora ali que você... Esse tempinho que você demora pra ir lá e colocar de novo o resistor, porque acabou que você colocou pouco. Aí dá tempo do cara voltar na base, vê que mora ali perto, dá tempo do cara voltar na base, pegar o loot e vir e acabar te matando, né. Aí você acaba perdendo todo o seu loot. São estratégias, né, galera, que eu acabo usando aí. É criando, né, galera, estratégias jogando solo versus clã, tá. É, tô conseguindo um loot em bom até. Vou atriburar tudo, vou comprar arrastador, vou comprar arma lá na trade zone. Eu tenho as formas da M4, da AKM e da Difama, galera, da Prendiro, tá. Só que a única arma que eu quero mesmo aprender é a M762, tá. Apesar que eu não vou usar, né, galera, como eu falei pra vocês. Nossa, coisa salta aqui, galera. Vou fazer rapidinho. Aqui também é outro risco, né. Fazer saldo de cartão aqui, galera, é outro risco. Aqui na Biu, em qualquer lugar, qualquer local, em qualquer momento, sempre vai ter um hack, pode ter certeza disso. Porque se você vir fazer saldo de cartão e sair daqui vivo, pode ter certeza que é um milagre de Deus, viu. Meu pai amado, galera. Ou lugarzinho pra ter hack. É aqui em Harbo. É os dois lugares. Ah, veio explosivo só, porcaria. Perdi meu tempo vindo aqui ainda. Explosivo você compra na 3D1 lá no primeiro disco, né. Ah, galera, vou lá na militar base agora fazer a saldo de cartão. Até agora eu não vim aqui ainda fazer. Bom, tem dois caras no report aqui, galera. Não, é um só, né. O Fran é o cara que eu doei a base pra ir lá, o Charvan. Opa, o cara tá atirando aqui, galera. Onde que ele tá? Ué, tá aqui pro lado de fora. Será que ele tava fazendo um Avenger? Nossa, eu vou esperar ele fazer. Aí eu mato ele. Ixi, meu Deus. Atirando de SMG ainda. Não, ele não tá fazendo um Avenger não. Por que ele que tá matando esses bichos ali? Não precisa matar esse aí, Platinha. Ele não vai correr atrás de você. Eu vou matar ele igual, coitado. Me dá dó, tropa. Mas fazer o quê? Eu preciso de loot. Preciso de vantagem. Preciso de seringa. Munição. Platinha. Meu Deus, já tomei dano aqui, ó. Platinha, tô pro seu lado. Tá vivendo, não, liberado? Não, tomou 17. Eu vou chuva de 37, Platinovus, coitado. Não tava nem vivendo, meu filho do seu. Platinha, olha pros lados, Platinovus. Olha o report. Não fique focado em uma coisa só, Platinovus. Foque em várias coisas ao mesmo tempo. Meu, cartãozinho azul. Meu Deus, roupa de couro. Meu, pai, eu vou chamar esse Platino no... Ah, galera, olha, vem loot bonus aqui, ó. 30 de steel. Meu amigo, vou até fazer o outro ali agora. Morreu, beleza. Aí, galera, vem 30 de steel em cada... Só nenhum boot desse aqui, ó. Um zumbi desse. Ah, o outro também, em compensação, não vem boss nenhuma, né? Vem só cano. 10 cano. Bom, você tem que ir lá, sei lá... Dá 20 de steel também, né? 10 de steel, se não me engano. Pra vir fazer a sala de cartão aqui, galera. Parece que tem um cartão roxo aqui na sala. Já compensou, né? Eu já fui na outra sala do lado ali. Ela é verde, tá? Então eu não compenso fazer. Apesar que eu nem trouxe cartão verde também, né? Mas eu sei onde tem o cartão verde aqui, galera. Meu Deus, mas que bug é esse, meu pai, meu amado? Ó, 600 e poucas peças. Ah, esse corpo de L que eu jogo fora, porque eu não uso. Não uso o que eu já falei pra vocês, né, galera. Não compensa, né? Fala, a gente tem o L aqui da base militar também, ó. Ó, aquele boost tem que matar, galera. Ele sempre atira em você, ó. Toma, toma. Desvir a mal aí. Acabou atirando do mesmo jeito. Eu também demorei demais pra atirar, né, galera. O certo é você dar dois tiros na cabeça. Ele rapidinho e já... Ele já morre. Ó, aqui também parece que é sala azul. Ah, sala verde. Eu acabei pegando o cartão verde lá, galera. Igual. Beleza. Aqui é sala verde, só o loot ruim, só. Por mais que já tá na... É bem avançado o servidor, né? Com bastante tempo. De qualquer forma, nunca vem nada bom na sala verde. Dificilmente, galera. Às vezes aí você der muita sorte. É no início do servidor, né, galera. Você pegar aí uma fama, uma SMG, né? Aí eu voltei aqui na Bomb Sugar, esperando fazer a... Esperando resetar a sala de cartão. Tá pra resetar já também. Cuidando, vê se não tem ninguém aqui. Tem uns caras que estão no repórter. Tem uns ali fora atirando de AKM também, de QBZ. Não sei se eles estão trocando PVP ou estão fazendo missão de passe. Eu escutei eles falando na rodada de guerra, alguma coisa de passe. É só um gringo também, né, trovo? Aí eu provavelmente deve estar fazendo alguma missão, né? Beleza, beleza. Ah, só um lucro ruim, galera. Meu Deus, eu vou triturar tudo isso aqui, ó. Olha isso, só porcaria. Pegar só as coisas que vêm em Steel mesmo. Opa, a fórmula do Coelho de Titânio. Ah, olha, até a fórmula, meu. Só porcaria nessa sala. Não volto mais aqui também, galera. Aqui eu não faço mais. Olha, a fórmula da pistola de sinalização. Não sei pra que ele tem fórmula. Ninguém é doido de fabricar uma pistola dessa. Gasta, sei lá, com os Steel ali pra não pegar a boss nenhuma. Não serve pra nada essa pistola aí. Ó, parece que os caras estão aqui, galera. Será que eles estão vindo atrás de mim? Não é possível. Ih, gramado. Aqui você atira pra qualquer lado, só pra assustar o cara. Pra ele saber que você também está armado e que você não tem medo dele, tá? Aí você já corre também, ó. Nem que você tem as costas aqui, galera. Mas acelera, não fica parado no mesmo lugar, não. Olha, ó. Acertou dois tiros só, galera. Olha a conta de vida que eu fiquei, ó. Tem dois caras. Isso que é o máximo. Liberado, liberado. Chute! 22, morreu a bosta. Tirei respeitar o bem. Já finalizo pra não passar a calma pro outro. Vai pro outro. Ô, boot, miseria. Sai daqui. Ah, não vai dar tempo, não. Ah, desgravei de planador. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Oito horas tem live. Valeu! Tirei de planador.